A senhora Mel Blei, de Brasil, coordenadora das marchas das Bahias, comunicadora. Estou aqui representando a organização da Marcha das Bahias, conhecida nos países hispanohablantes como Mártia de Larputas, e também trabalho como assessora de comunicação do Cefêmia. É muito interessante poder falar agora, depois de um dia de debate, porque a gente já pode perceber um pouco melhor quais são os dilemas e as questões que foram trazidas até agora. E eu vou, na verdade, contar um pouco mais uma historinha sobre como surgiu o processo da Marcha das Bahias. Perguntar, quem de vocês, na mesma estratégia da Marcela de ontem, quem de vocês conhece a Marcha das Bahias? Pode levantar a mão. Quem conhece a Marcha das Bahias? Vadias, em português, seria um pouco como Larputas, ou Sluts, Horse, enfim, são os nomes que a gente centralizou. E quem de vocês já participou da Marcha das Bahias? Quem já participou da Marcha das Bahias em seu país? Um pouco menos, não? Bom, então, como a maioria de vocês já conhece a história da Marcha, eu acredito que vocês também já saibam um pouco como ela surgiu. Mas é muito simples a explicação, houve um caso de estupro no Canadá, e o policial, ao falar como prevenir esses estupros, como evitar que eles acontecessem, falou que as mulheres não deveriam se vestir como vadias, não deveriam se vestir como putas. Mais uma vez, repassando para a vítima a violência, em vez de ensinar os homens a não estuprarem, falando que as mulheres é que deveriam olhar a roupa que elas estavam vestindo, o lugar que elas estavam andando. E, a partir disso, obviamente, houve uma indignação. E as mulheres falaram, não, a gente não precisa estar com uma roupa curta, estar em um lugar escuro, para ser agredida. A gente pode estar de pijama, a gente pode estar dentro de casa. Na verdade, na maioria das vezes, a gente está dentro de casa. E... Estou falando muito rápido, né? Desculpa. Então, o que as mulheres disseram foi, na maioria das vezes, a gente não precisa estar em um lugar escuro, a gente não precisa estar com uma roupa que convide, ou que, enfim, se é que existe uma roupa que convide, a gente simplesmente precisa ser mulher para ser agredida e ser tratada como vadia ou como puta. Então, a partir disso, vários países, inclusive o Brasil, entenderam que seria interessante trazer para a nossa realidade essa discussão. Então, a gente criou, em vários estados, uma Marcha das Vadias. Isso começou unicamente pela internet, pelo Facebook, pelas redes virtuais. E, rapidamente, um grupo de cerca de 50 mulheres, no caso de Brasília, que é o estado que eu vou falar, que é onde eu moro há 10 anos, um grupo já tinha se formado e, em um mês, foi organizada a primeira Marcha das Vadias do DF. A gente não sabia como ia ser, qual o resultado que aquilo teria, mas, no dia da Marcha, com vários cartazes, com dizeres espalhados pelo corpo, tinha mais de 2 mil mulheres na rua. Então, foi uma coisa realmente surpreendente pensar que uma manifestação organizada só pela internet tinha chamado tantas pessoas e tinha conseguido mobilizar, indignar tantas pessoas ao mesmo tempo. Está indo um pouquinho mais devagar? Está dando para perceber. Então, nas ruas, as mulheres marcharam. Foi um momento realmente muito interessante. E, a partir disso, no ano seguinte, a gente decidiu realizar novamente a marcha. Foi um processo muito legal, porque ele foi completamente horizontal. Ou seja, todo mundo que queria participar, ou melhor, todas as mulheres que queriam participar, elas se aproximaram e começaram a construir. Não existia uma liderança ou uma coordenação. Existem mulheres que se identificam e, a partir disso, se reconhecem como vadias, por exemplo. E há um grande debate ainda no país sobre a participação de homens. No caso de Brasília, a gente entende que é um espaço de auto-organização. Então, apenas mulheres constroem essa organização, mas, no dia da Marcha, todo mundo é bem-vindo, inclusive os homens que apoiam a causa. E, de qualquer forma, na segunda marcha nós fizemos uma grande campanha e houve uma diferença da primeira. Na primeira, muitas pessoas que participaram, muitas mulheres que passaram a construir, não se identificavam necessariamente com o feminismo. Elas eram mulheres que se sentiam, sim, agredidas, que achavam que tinha alguma coisa errada. E, a partir disso, achavam que, sim, que a gente tinha que ir na rua dizer que a gente não aceitava ser tratada daquela forma. Na segunda marcha, a gente já achou interessante, já achou necessário, na verdade, se reivindicar como um movimento feminista. Na primeira, teve o medo de dizer que a gente é feminista e, a partir disso, muita gente não participar. Porque a gente sabe que existem vários tabus e vários receios e um mito em torno do feminismo. No Brasil, a gente ouve muito. Acho que isso deve ser uma realidade latino-americana, de que as feministas são chatas, as feministas não têm amor, são mal amadas, vários preconceitos. Então, a gente teve um medo, na primeira edição, de dizer que a gente era feminista. Então, a gente falou, não, é uma marcha de mulheres contra a violência. A gente não quer mais ser chamada de invadir. Na segunda, a gente falou, gente, tudo o que a gente está falando aqui, tudo o que a gente está dizendo é feminismo. O que a gente tem que pensar é como transmitir essa mensagem. Como dizer que andar na rua e não ter medo é uma demanda feminista? Como dizer que ganhar o mesmo salário pelo mesmo emprego é uma demanda feminista? Ou que, em casa, você não quer ser tratada diferente do seu irmão? Ou que o fato de mais mulheres negras serem estupradas diariamente, e mais mulheres em geral do que homens, ou serem agredidas, é um caso de machismo? Então, a gente fez uma campanha, que é justamente essa. Você pode só botar em outro... Bom, a campanha... Ah, graças. Então, no caso, era um pouco de dizer. Por exemplo, como mãe, como mãe, como mãe, eu não educo tampouco machones, machones, se diz? Não, não é machista. Machos. Ni submissas. Isso também é feminismo. Ou se não, quem é decidido chamar-me vadia por sair com o mesmo número de pessoas que meus amigos? Ou se não, eu amo meu cabelos, e não vou alisá-lo para um padrão de beleza racista e excludente. Isso também é feminismo. Eu não aceito que me julguem por o número de pessoas com quem me relaciono sexualmente, ou meu corpo é meu, e abortar é uma decisão minha. Isso também é feminismo. Celebro meus cabelos prateados. Isso também é feminismo. Não ensine a mulher a não ser estuprada, ensine ao homem a não estuprar. Isso é feminismo. Eu apoio, no caso dos homens que participaram na campanha, eu apoio o feminismo porque luto por um mundo onde homens e mulheres têm os mesmos direitos. Então, foi uma campanha, há como 50 fotos que fizemos. Todas as fotografias as fizemos nós, ou seja, não precisamos de profissionales, as editamos também. E foi muito interessante também para o empoderamento de se comunicar. E então, os homens participaram também, mas todas as suas frases dizem eu apoio o feminismo. Não eu sou feminista porque isso também é um outro debate. Mas, bom, foram como umas 50 fotos que se viralizaram, como tiveram, eu não sei, mais que mil, millares de compartilhamentos, o seu Facebook, o seu internet. Os periódicos de Brasília começaram a falar disso também, assim que houve uma grande repercussão. E muita gente que antes não se reconhecia como feminista passou a se aproximar do movimento. Então, isso eu consideraria o primeiro grande, como se diz, feito da marcha das vadias no Brasil. É que muita gente se aproximou. Ou seja, há uma discussão se a marcha é como um novo feminismo. Em os periódicos, em os debates, muita gente diz que era um novo feminismo. Mas o que a gente que está, sobretudo em Brasília, pensando que não, as demandas, as questões são as mesmas. O que acontece é que há uma diferente estratégia, como um linguagem, o uso das redes sociais, das campanhas de comunicação. Tudo isso contribuiu para que outras pessoas, que normalmente não se aproximariam do feminismo, estivessem com nós. Mas, ainda, há muitos movimentos, como se diz, que já estão no feminismo há mais tempo, que nos criticam e que dizem que essa é uma atuação simplificada. Como se nós, por exemplo, com a questão mesmo de as putas. Há quem diga que estamos simplificando uma questão que é muito maior, que é a prostituição, é a dizer, que estamos banalizando. Mas, internamente, nós pensamos que, bom, não vamos dizer nem puta nem santa. Não vamos dizer que podemos ser putas, podemos ser santas. Claro que a prostituição não necessariamente é uma... como se diz, uma escolha? Uma opção. Mas, sim, casos em que é uma opção, mas isso é um outro debate que é importante também, mas nós o que queremos dizer é que não importa as opções e as decisões que temos, temos o direito de ser respeitadas. Isso é a máxima. A partir disso, claro, vamos aprofundar. Mas, pensar também que, para que a gente comece a se aproximar e a ser parte dos movimentos, tem que pensar novas estratégias. Ou seja, que durante muito tempo, o movimento feminista quis uma renovação, e que hoje ainda pensamos como chamar mais gente para participar, para estar com nós. E, às vezes, quando surgem algumas ideias, rechazamos por que não... por que são diferentes, talvez. Mas, bueno, uma outra questão que surgiu, que foi muito importante, foi a questão das mulheres negras. Eu queria mostrar que eu acho que é a primeira... Ah, sim. Bom, a primeira... Ah, não estão todas aqui. Bom, a primeira foto que colocamos foi uma de uma mulher blanca que disse, eu não quero se tratar de uma maneira diferente de um homem. mas a mulher estava toda vestida. Não está lá, não. Mas não aconteceu nada. Era uma foto normal. A mulher estava vestida, e era uma frase um pouco comum. E a segunda que colocamos foi esta, que é de uma mulher negra. Bom, o processo das frases... Cada mulher escolhia a sua frase, e depois a editamos. Ou seja, que não passamos as frases para as outras. Cada uma tinha a sua porque ela queria. Mas esta foi a segunda. Ou seja, que a primeira era uma chica normal, vestida, que falava de respeito, direitos no trabalho. E esta já era uma frase de uma mulher negra com uma pose sensual, que falava da questão sexual. Assim que, imediatamente, o movimento das mulheres negras... Bom, na marcha há mulheres negras, mas o movimento que não estava na construção da marcha, não disse, bom, mas por que a mulher negra é sempre a simbolizada como um objeto sexual? Por que colocam uma menina blanca, primeiro falando de trabalho, de salário, e depois uma mulher negra falando de sexo. E, claro, são 50 fotos, e há mulheres negras que falam de filhos, que falam de pelo, que falam de muitas coisas, mas, mas, claro, a primeira opção, não foi acertada. Então, isso gerou um debate intenso, não só sobre a campanha, mas sobre a marcha também, porque, como começou, com as... como se diz, na internet, na Facebook, a maioria das meninas eram universitárias, viviam no centro da cidade, fazem parte de uma elite. Então, isso gerou um outro debate, que era como ampliar também para fora do centro, como chamar as outras, é que as outras tinham o mesmo problema, vivenciavam também a mesma coisa que estávamos falando. assim que... se formou um grupo de trabalho na marcha das mulheres negras, justamente porque havia muitas mulheres negras que diziam, sim, isso faz sentido para a nossa luta também. É a dizer, que há racismo em nossas relações, temos que combaterlo, mas para nós, ir à casa e dizer, somos válidas e isso não te dá o direito de nos desrespecer, de nos agredir, faz sentido. Então, foi muito importante para nós, porque um grupo de mulheres negras diziam, não, queremos construir isso e vamos pensar e discutir a questão da raza, da branquidade, da negridade na marcha, mas junto com as feministas blancas também. Então, foi um momento decisivo e hoje, por a campanha que estamos realizando para 2013, já há outra compreensão da negridade. É claro, que quando temos só mulheres blancas decidindo as coisas, o racismo vai passar e isso é muito malo. Então, o que temos que fazer é justamente trabalhar com a diversidade na organização, não só no discurso, mas é uma preocupação real na marcha, só para dizer que não é algo superficial, que estamos pensando também nessas questões, como eu acho que as feministas sempre estiveram pensando, apesar dos erros que cometemos. não, 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 para cerrar um pouco também, queria falar só um pouco dos três desafios que eu acho que se passam. bom, o primeiro é isso de continuamente estar pensando as estratégias de comunicação, de linguagem, de estética, porque, bom, eu sou comunicadora também, então, isso particularmente está sempre na cabeça, e é dizer que esse é o maior desafio hoje, comunicar, que a gente sepa que há um debate, que há gente que se moviliza e que isso faz sentido em sua vida também. Então, é uma das principais coisas que estamos tentando trabalhar. A outra é justamente essa questão da diversidade, não só de diversidade racial, mas também de classe, para sair da internet, sair dos limites das redes sociais, estar com a gente. No caso do Brasil, isso é muito difícil, porque é um país continental, então, que a diversidade regional e tudo isso é algo bastante complexo, mas é um desafio que temos. E o outro, é a disputa, como se diz? Bom, ayer falamos muito da participação política nos espaços institucionais, nos partidos, a reforma política e tudo isso, e isso é algo claro, é importante, mas nós também creemos que tem que haver um diálogo entre esta disputa institucional e a disputa, eu não sei como chamá-la, mas uma disputa das calles, uma disputa cultural que se faz paralelamente também à disputa institucional. tem que haver um diálogo entre estes dois tipos de movimentos que, no final, querem a mesma coisa. E hoje, eu acho que esse diálogo não existe realmente no Brasil, mas isso é só para pensar, não? E para o final, sim, ah, sim, é que o último grande fato que eu acho que há na marcha é que, a partir desse grupo que se constituiu em 2011, que construiu a marcha no ano passado, que agora construiu também, vários colectivos feministas novos surgiram, ou seja, que vários grupos começaram a mobilizarse e a atuar nas calles ou nos partidos mesmo, há um grande grupo que se afiliou e entrou, perdão, em partidos políticos, mas há outros que não, então, eu colocaria a marcha como realmente um momento em 2011 que se começou um novo ciclo no movimento em Brasília, ou seja, que não é um ciclo que rompe, que diz no a o que aconteceu, ao contrário, desgatamos e queremos estar sempre juntas e no intercâmbio, mas foi um novo ciclo porque começou a criar outros movimentos, outras estratégias que se estão organizando agora mesmo e que pode ser que responda algumas de nossas questões que traemos ayer. É isso. com a a ação. Obrigada. 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 Obrigada.